Estou de volta com mais um vídeo pra vocês. Eu falei que eu iria fazer todos os casamentos junto em um vídeo só, mas o vídeo ficaria muito grande porque eu vou falar de casamento por casamento. Na verdade, alguns eu já até falei em vídeos passados, como o casamento religioso que eu fiz aqui na Turquia, mas serão cinco casamentos, né? Eu já passei pelo quarto, então ainda falta o quinto casamento que vai ser aqui na Turquia também, na cidade natal do meu esposo. Mas pra adiantar e não ficar tão atrasado, vocês não ficarem tão ansiosos e ansiosos, né? Eu vou falar sobre o meu casamento no Brasil hoje e, assim, é muita coisa. Aconteceu muita, muita coisa. Vocês sabem que eu estava com planos, vários planos. Eu tinha falado aqui no YouTube sobre várias coisas que eu queria fazer e tudo e eu realmente pesquisei muita coisa, gente. Decoração. E eu já tinha contratado filmagem, fotógrafo, lugar. Já estava contratando buffet. E, enfim, já estava quase tudo pronto. Aquilo era um sonho de princesa, né? Que toda mulher tem. E eu queria aquilo mesmo e era um sonho pra mim. Mas, faltando um mês pra eu realizar a minha festa. Minha festa seria no dia 23 de abril. A pastora da minha igreja conversando com a minha mãe falou E a certidão da Jéssica já tá pronta e tal? A minha mãe, não, a Jéssica vai casar no civil na Turquia. Porque é mais barato e vai ser mais fácil pra ela porque o esposo dela trabalha com essas coisas. E aí, a pastora falou Então, desmarca tudo. Quê? Desmarca tudo? Como assim? Minha mãe quase desmaiou, coitada. Porque ela também estava super empolgada. Os convites já estavam prontos. A gente ia começar a entregar os convites. Minha mãe toda empolgada e tal. Aí, a minha mãe quase desmaiou, né? Minha mãe chegou em casa já alvoroçada. Jéssica, você não vai poder casar. Porque a pastora falou que precisa da certidão de casamento e tudo. E eu lembrei daquilo na hora. Porque, gente, casamento deixa a mulher desorientada. Eu tava louca. Eu não tava dormindo mais. Sabe? Eu tava, tipo, com estresse à flor da pele. Eu não sei nem se existe isso. Mas eu tava, assim, maluca. E eu nem tinha pensado nisso. Eu sabia do estatuto da igreja porque eu fiz teologia. Então, eu tinha conhecimento que a igreja pede a certidão porque algumas pessoas que são casadas vão a uma igreja evangélica pra poder se casar de novo. Então, isso não é certo. Então, eles pedem a certidão pra comprovar que a pessoa é solteira. E, gente, né? Isso paralisou a minha vida. Na hora que eu lembrei disso e que eu vi que não tinha saída, eu fiquei desorientada. Por quê? Eu queria que os meus pastores fizessem o meu casamento. Porque eu gosto muito deles. Me conhecem desde pequena, desde quando eu fui pra igreja. E eu queria aquele momento importante, né? Pra mim, tanto casar e sentir realizada quanto pra mim despedir da minha família porque eu ia aproveitar o casamento pra despedir das pessoas. Pois bem. Fiquei doida, maluca. Liguei pro Mohamed chorando, não sei o quê. Ele amou a gente dar um jeito de fazer esse casamento rápido, de conseguir essa certidão rápida. Mas eu sabia que era impossível por questão de prazo. Casamento, você tem que ter muita antecedência pra fazer. O casamento não se viu. Mas como eu vim pra Turquia, chegou aqui, né? Os meus documentos precisavam de ter sido consularizados e eu não tinha feito isso. Foi uma confusão doida. Eu não tinha essa certidão. O que eu pensei, gente? Eu pensei que a igreja poderia realizar uma cerimônia de ação de graças, orar por mim, me abençoar, fazer uma ata e depois eu entregar essa certidão. Depois eu entregaria a certidão. Mas a minha igreja não abre exceção nenhuma. Nenhuma. E eu fiquei super triste e tudo. Mas passou. Eu fiquei uma semana chorando. Não queria sair de casa, não queria fazer nada. desmarquei com o pessoal da música. Eu tinha contratado o violino. Desmarquei com o pessoal que ia filmar com o fotógrafo. Paguei a moça, né? O que ela já tinha gastado com os convites. Porque o convite já tava quase pronto. E eu comecei a orar. Porque eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu sonhei tanto com isso. e agora tudo foi por água abaixo, né? Eu fiz tantos planos, né? E noiva, gente, noiva fica assim, debilitada. Porque ela tá o tempo todo pensando, planejando. E eu queria entrar cantando no casamento. Aquela coisa toda. Então, aí eu fiquei muito triste. Minha família é muito triste. Todo mundo, ai, eu não aceito isso. Chama outro pastor. Não sei o quê. Só é que eu não queria, sabe? Porque o pastor da minha igreja já é acostumado comigo e tudo. Aí, por fim, eu orando, 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 Deus começou a falar comigo. E aí que lá vem o testemunho, né? O meu casamento, que seria como o casamento de qualquer pessoa, né? Aquele glamour, as damas entrando, as madrinhas entrando, né? Que hoje em dia, casamento é assim, é uma festa, é um show. Né? Aquele casamento de todo glamour, de todos os sonhos de princesas que existem aí no mundo, virou, na verdade, um testemunho. Porque o Senhor começou a falar comigo de forma tremenda. Eu não estava saindo de casa, eu estava só em casa, mas eu estava em oração. E eu estava pensando muita coisa, sabe? E eu ia perguntando a Deus, o Senhor foi me mostrando o que tem se tornado o casamento hoje em dia. porque as pessoas têm se preocupado com a festa, com o vestido, com a comida, com os convidados. A pessoa se preocupa com tudo, mas às vezes a pessoa se esquece da palavra de Deus. E isso se torna a mínima coisa, né? Se torna uma coisa, um detalhe na festa. E não é para ser um detalhe, é para ser a coisa mais importante da festa. Né? Na Bíblia diz que Jesus estava no casamento e o vinho acabou, a felicidade acabou. Mas Jesus estava ali e ele trouxe alegria de novo para aquele casamento. Né? E às vezes os casamentos hoje em dia estão com tudo. Com festa, com comida, com vestidos lindos, com música ao vivo, mas estão sem Jesus na festa. e isso é muito, 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 muito perigoso. Muitos casamentos acabam de ser feitos e ali, na festa mesmo, os noivos já estão brigando. Porque se esqueceram do mais importante. Então, isso tocou muito no meu coração. E mais do que isso, o Senhor me falou uma coisa muito importante, se aquilo era realmente necessário. O meu esposo ia pegar empréstimo, minha mãe ia ajudar, mas o meu esposo ia pagar a maior parte. Ele ia pegar empréstimo para poder pagar esse casamento. Né? Muito dinheiro, as coisas no Brasil estão muito caras. Por mais barato que fosse tudo que eu estivesse planejando, ficaria caro. Então, depois do casamento a gente ia ter que ficar pagando empréstimo, passando por uma situação talvez apertada. E isso traria também dificuldade para nós. Né? Porque no Brasil não é igual aqui na Turquia, né? Aqui na Turquia as pessoas casam e enriquecem, porque eles dão ouro, dão dinheiro. É tudo diferente. Agora no Brasil, não. As pessoas geralmente dão as coisas para casa. E eu nem iria ganhar nada, né? De casa, porque eu não iria ficar lá. Eu vim para cá e eu já tinha tudo. Né? Mas não por isso, mas é porque a gente ia gastar muito. Muito. E assim, gastar e às vezes não ser aquilo que a gente sonhou. Né? Porque muita coisa dá errado, porque muita coisa cansa, cansa, cansa demais e depois chega na hora não é aquilo que você queria. E assim, eu fui refletindo sobre isso e Deus foi falando comigo sobre isso. Sobre o que é realmente importante, o que seria realmente importante no dia do meu casamento. e eu aceitei aquilo. Eu falei, o mais importante é eu estar na presença do Senhor com o meu esposo e a minha família ter aceitado, ter abençoado. E isso já tinha sido feito no noivado, né? E também já tinha sido feito aqui na Turquia no casamento religioso. Então, eu já estava tranquila. É... E essa questão, né? De fazer cerimônia e tudo, seria mais para eu poder despedir das pessoas. Então, o Senhor começou a falar comigo e depois eu conversei com o meu esposo, falei que eu já estava mais tranquila e tudo. E aí decidimos, a gente falou, não, então já que a gente não vai casar, a gente viaja, né? A gente passeia junto e tudo. E foi muito bom, a gente passeou, a gente foi para o Rio. Ele tinha o sonho de conhecer o Rio, ele já tinha ido no Brasil duas vezes, não tinha conhecido o Rio. Então, a gente foi conhecer o Rio, passeou bastante e tudo. Foi bem... bem agradável, assim. Mas eu ainda estava com aquilo no meu coração, que eu queria casar, né? Então, gente, depois faltando duas semanas para o dia 23, uma amiga minha falou, Jessica, eu não aceito, você tem que casar? Como assim? Você aceitou muito fácil, já desistir do casamento? E eu expliquei para ela toda essa questão que eu estou falando com vocês, do que Deus me falou, né? Do que eu estava sentindo, que eu já tinha planejado a viagem com o Mohamed, né? E que por isso eu não faria o casamento. mas aí conversando com ela, conversando, ela falou, mas faz alguma coisa para as suas avós verem. E eu também estava pensando nisso, eu falei com ela, eu queria muito que as minhas avós, que as pessoas mais próximas de mim estivessem comigo nesse momento, porque eles poderiam ver o casamento só pela internet aqui na Turquia. Então, é... O meu celular, as mensagens. Gente, muitas pessoas... Eu vou aproveitar esse momento que está o Facebook. Muitas pessoas me mandam mensagens sempre. Eu recebo quase 30 mensagens por dia. Então, eu não consigo responder a todo mundo. Me perdoem. Eu recebo mensagens no Instagram, no Facebook, no meu e-mail. Sempre de stories, pessoas me perguntando as coisas. Eu não dou conta de responder, porque eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo alguma coisa. Então, assim, eu tento tirar, às vezes, algum dia eu respondo uma pessoa ou outra, mas eu não consigo responder todo mundo junto ao mesmo tempo. Então, eu vou cortar esse vídeo um pouco para dizer isso, aproveitar que o meu celular está pitando, porque, assim, às vezes o pessoal pensa, ah, ela é metida, não responde, mas não é, gente, de verdade. Se eu tivesse tempo eu responderia todo mundo. Mas é porque é muita coisa e não dá tempo, assim, de responder todo mundo, né? Então, voltando ao assunto, é... Agora eu me perdi. Agora eu me perdi. Peraí, peraí, peraí que eu vou lembrar. calma, paciência. Então, aí eu expliquei para ela que eu queria também que a minha família estivesse perto e tudo e ela falou, olha, às vezes a gente pode fazer alguma coisa. Eu falei, é. Aí a gente pensou em fazer em casa. Eu falei, não, eu pensei em fazer uma festinha menor no outro lugar. Mas aí depois aconteceu umas coisas, aí eu fiz na minha casa mesmo. Então, ela arrumou um pastor de outra igreja, seria ela que ia falar, mas ela não foi autorizada. Então, ela arrumou um pastor de outra igreja. Esse pastor chama Tiago, foi ele a esposa dele, a Estela. E assim, vocês não têm noção de como Deus é perfeito. Gente, o pastor nunca me viu na vida. Eu nunca vi ele na minha vida. Eu não sabia nem de que igreja que ele era. Eu fiquei sabendo depois. quando ele começou a pregar na sala da minha casa, todos reunidos em volta, algumas pessoas sentadas no sofá, outras em pé, eu e o Mohamed na cadeira da cozinha, na sala, sem nada, gente. Não tinha nada, não tinha nada. Foi a cerimônia, a cerimônia foi a pregação, foi a palavra de Deus e foi a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nada mais. Teve um bolinho que eu fui buscar vestida de noiva, porque minha mãe não conseguiu ninguém. Porque assim, todo mundo tem carro e na hora que a gente precisa todo mundo some. É engraçado isso. Mas eu estava fazendo as fotos em Barbacena com um fotógrafo que ia fotografar o meu casamento. Uma graça, super, super atencioso, muito excelente profissional. Eu vou mostrar as fotos que ele fez depois que eu acabar de falar aqui. Mas eu estava fazendo as fotos, cheguei atrasada, a gente queria tirar no pôr do sol, o sol já tinha ido embora. Foi uma loucura. Saí de lá atrasada, minha mãe não tinha pegado o bolo, fui pegar o bolo de vestido em outra cidade. E aí, cheguei lá, o casamento está marcado para sete e meia, cheguei em oito e meia, mas o pastor estava lá sentado, conversando, pregando a palavra de Deus. Tranquilo, não estava irritado, falou, pode ficar tranquila, eu estou aqui, eu espero o tempo que for preciso. foi como se fosse um pai, assim, sabe? Não sei, nunca tinha me visto, mas foi algo maravilhoso. E, cheguei lá, minha avó, por parte de pai, não estava lá, porque eu chamei todo mundo enquanto eu estava no Rio. Eu mandei mensagem para várias pessoas e tudo, e minhas primas, eu não sei se não entenderam, se não, se pensaram que talvez não ia acontecer, não falaram com a minha avó direito, eu falei com a minha avó, minha avó também já esqueceu, não sei o que aconteceu, foi uma loucura. Mas eu fui lá na casa da minha avó, divestir de novo e busquei ela. Falei, não vou casar sem minha outra avó perto, né? Meu outro avó não estava lá na hora que eu chamei, então por isso que ele não foi. Mas, o pastor esperou eu chamar a minha avó, eu buscar o bolo, ele esperou tudo, e quando eu sentei lá para eu ouvir a palavra, foi lágrima atrás de lágrima. Porque, gente, a pessoa nunca te viu na vida. A pessoa não sabe da tua história, não sabe da tua vida com Deus, não sabe de nada, nada, nada. Esse pastor nunca tinha me visto na vida, eu nunca tinha visto ele na minha vida. E ele falou coisas que só eu e Deus sabemos. Se fosse o pastor da minha igreja que eu amo de paixão, eu entenderia ele falar algumas coisas porque ele conhece a minha vida. Mas, um pastor que eu nunca vi falar coisas que só eu e Deus sabe, eu me senti profundamente tocada pelo Espírito Santo no meu casamento. E eu me senti como se o meu casamento fosse um casamento da época de Jesus, porque as pessoas normais, todo mundo com roupa normal, eu estava vestida de noivo porque eu tinha feito a fotografia lá no sítio antes, mas as pessoas estavam normais e todo mundo normal e o pastor pregou como um som transformador que abençoou grandiosamente a minha vida e a vida do meu esposo. Eu traduzi algumas coisas para o Mohammed e o pastor orou muito por nós, orou muito, abençoou muito e nos casou em nome de Jesus com toda alegria e ele falou muito sobre o propósito que eu tinha no meu coração isso há talvez oito anos, nove anos atrás e assim, eu me lembrei na hora da promessa que o Senhor tinha feito para mim. E assim, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que talvez alguns interesse em outros não, mas há um tempo atrás eu era bem novinha ainda olha lá o celular de novo não sei se vocês escutaram eu era bem novinha ainda mas eu estava orando e num lugar onde eu também não conhecia os pastores estava eu e uma amiga minha e eu comecei a orar e chorar sem parar e eu comecei a orar em línguas quem é evangélico sabe talvez quem seja de outras religiões também conheçam isso mas eu comecei a orar e uma senhora que eu não me lembro a face eu não me lembro de como ela era mas ela começou a orar por mim e eu orando em língua e ela traduzindo o que eu o que eu estava falando meio que traduzindo né eu não consigo entender muito se era a tradução mas ela falava do Senhor eu vou te dar as nações eu vou te levar a lugares que você não imagina e através da sua boca muitas pessoas conhecerão o Senhor e muitas pessoas serão tocadas pelo Senhor e muitas pessoas saberão de que o mais importante é a palavra de Deus e a presença de Deus e ela falou várias coisas que se eu começar a falar agora eu vou chorar então eu não vou falar mas depois isso passou e nessa época eu queria muito fazer missões eu queria ir para outros países mas eu também entendia que no Brasil precisava-se muito da presença do Senhor então por um tempo eu falei talvez o Senhor tenha uma missão em um país e esse país é o Brasil então eu entendi aquilo e eu tirei esse sonho de ir para outros países e aí eu fiz a faculdade de Direito eu passei no ABE eu falei eu vou estudar no Brasil se há alguém no Brasil para eu poder evangelizar o meu povo e até que eu conheci o Muhammad e tudo isso mudou e no meu casamento o pastor que eu nunca vi na vida falou sobre isso pregou sobre isso e foi algo fantástico que talvez não me comovesse tanto se fosse o pastor da minha igreja porque eu sei que ele sabe de tudo isso mas foi um pastor que nunca me viu que não sabia dos meus propósitos com o Senhor e isso foi fantástico e a minha avó no outro dia falou o seu casamento foi muito mais bonito do que esses casamentos que entram aí já me bolei do que esses casamentos que entram várias mulheres vestidas iguais e todo mundo aplaudindo e todo mundo olhando a noiva e se esquecendo da palavra de Deus o seu casamento só tinha a palavra de Deus e a benção do Senhor ele sabe todas as coisas querido e pode acreditar se aquele sonho que você tanto tinha como eu tinha aquele sonho de princesa né de me casar de uma forma não se realizar não fique triste mas não se esqueça de que o mais importante é o Senhor na sua vida eu amo casamento amo decoração de casamento eu acho a coisa mais linda de verdade e depois eu vou falar pra vocês que o Senhor cumpriu o meu sonho aqui na Turquia no próximo vídeo porque ele não desampara aquele que nele criei e quando eu falo do Senhor eu fico emocionada aí eu começo querer chorar né independente da sua religião se você é católico se você é muçulmano se você é sei lá o que se você é espírita Deus Deus ele conhece o teu coração então se você tem Deus no coração você vai se sentir tocado eu tenho certeza e isso vai falar com você né eu sou uma pessoa super tranquila com relação a religião não importa com quem eu esteja falando não importa de que religião você seja não importa em que você acredite eu sei que você acredita que você acredita no Criador que você acredita naquele que fez todas as coisas então isso é mais importante que você seja fiel a Deus e fiel àquilo que você acredita independente de onde você esteja independente de qual igreja você vá o importante não é a igreja o importante é Deus dentro de você então esse testemunho do meu casamento tocou muito a minha vida mudou muito o meu pensamento e me mostrou que as coisas simples as coisas mais assim inimagináveis em um mundo que hoje em dia é glorifica tanto né o glamour né glorifica tanto a chiqueza como diz a minha mãe em um mundo que hoje em dia tudo é mostrar é mostrar que eu posso casar com vestido importado é mostrar que eu posso fazer uma festa maravilhosa e convidar 500 pessoas tudo hoje em dia é querer mostrar é querer fazer bonito para os outros né e às vezes a gente se esquece que o melhor é a gente fazer o que é importante para nós né e eu fiz o que foi importante para mim porque Deus fez isso por mim não porque eu queria e e eu estou feliz por isso muito feliz porque eu me casei como o Senhor quis da maneira dele e da maneira que agrada a ele o pastor falou sobre Rebeca falou sobre vários textos bíblicos onde eu me encaixava onde eu me sentia ali cumprindo o propósito do Senhor né e ele me deu eu vou chamar vocês de irmãos eu estou sentindo que eu estou pregando e ele me deu gente uma bíblia bíblia casamento blindado né independente da sua religião a bíblia é algo muito poderoso que tem palavras assim que podem transformar a sua vida e que podem edificar o seu casamento o seu namoro o seu noivado então o pastor me deu essa bíblia depois pequeno dia ele nem me conhecia nem nada depois ele ficou apaixonado por mim pelo meu esposo ele falou eu considero vocês dois como meus filhos eu não vos conheço mas eu tenho-vos como meus filhos quando a pessoa é de Deus ela sente e ela sabe que ela está ali por um propósito né e esse pastor sabe disso e ele nos teve como filhos e ele deu essa bíblia a esposa dele escreveu né é o pastor Tiago Alves de Souza e a pastora Estela Maria né ressaquinha de 23 do 4 de 2016 não sei se na câmera vai dar pra ver mas ele nos deu essa bíblia e eu estou guardando com muito carinho né é uma bíblia de estudo ela tem devocional e ela é comentada pelo Renato e pela Cristiane Cardoso eles apresentam o programa Escola do Amor na Record né uma amiga minha já assistiu esse programa eu nunca cheguei a assistir mas ela disse que é uma bênção que eles falam muitas coisas boas que ajudam muitas pessoas então eu ganhei essa bíblia e eu estou guardando ela com muito carinho porque é realmente o melhor presente que você pode ganhar que você pode dar a uma pessoa é a palavra do Senhor então gente esse foi o meu casamento no Brasil depois de tanta turbulência depois de tanto chororô no final o Senhor derramou a sua glória dentro da sala da minha casa o lugar mais simples que eu poderia estar naquele dia mas o lugar mais família que eu poderia estar né algumas pessoas não puderam ir porque foi rapidinho que eu decidi que eu chamei que eu fiz minha mãe coitada ficou o dia inteiro fazendo janta porque a gente ia chamar o pessoal da família mas tinha que ter alguma coisa pra comer né porque você sabe né ninguém vai é num lugar assim se não tiver uma comidinha então né minha mãe fez a janta lá eu busquei o bolo os docinhos e foi tudo rápido mas eu fiquei muito feliz da minha avó ter me falado aquilo depois no outro dia e outras pessoas também e a minha avó falou olha o seu noivado tava bom mas meu noivado foi num lugar né eu contratei pessoas pra servir a gente tinha deixado tudo arrumado antes né mas o seu casamento foi muito melhor né ela falou que o meu casamento foi melhor do que o noivado e o meu noivado foi muito mais arrumadinho do que o meu casamento porque o meu casamento foi em casa tudo de qualquer jeito e rapidinho a gente arrumou as coisas né mas pra você ver não que o meu noivado não tenha sido bom mas ela sentiu que ali tinha mesmo o propósito de Deus né e que por isso foi tão especial então gente ai eu não tô aguentando mais falar eu já falei demais vocês devem tá cansar de me ouvir mas eu vou mostrar aqui pra vocês as fotos né lá da minha casa mesmo simples com a minha família quem eu realmente sou né não sou uma princesa não nada é um conto de cinderela né a gente é normal é e não sinto vergonha nenhuma de mostrar isso vou mostrar pra vocês eu vou mostrar também as fotografias que eu fiz antes desse do casamento que eu fiz num sítio com o fotógrafo Nelson né lá de Pascunselos eu vou deixar o site dele aqui ele é uma gracinha super profissional excelente profissional fez as minhas fotos com muito carinho apesar de corrido é muito sensato gostei muito dele indico é e deixa eu ver mais o que e é isso fiquem agora com as fotos do casamento né com as coisas espero que vocês tenham gostado dessa minha longa história né mas eu não podia deixar de falar isso com vocês porque eu achei muito 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 importante né e eu espero que tenha abençoado a vida de vocês que vocês não me deixem por favor um grande beijo fiquem aí com as fotos tchau 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 tchau